Música Olá, bom final de tarde. É você que acompanha o Cidadania. Nesta semana, o Senado Uruguaio aprovou uma lei que autoriza o Estado a produzir e vender maconha. O uso da erva poderá ser usado para fins recreativos e também medicinais. Mas sobre este assunto, você já deve ter ouvido falar bastante, não é mesmo? Por isso, no Cidadania de hoje, vamos seguir um outro viés. Vamos falar sobre o pioneirismo uruguaio em assuntos polêmicos. E para isso, estamos recebendo no programa de hoje o jornalista, doutor em Ciência Política e professor da Unicinos e da ESPM Sul, Bruno Lima Rocha. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadaniatv. Participe também enviando sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção através do número 3230 1530. Bruno, primeiramente, obrigado pela presença aqui no Cidadania. Boa tarde. Oi, boa tarde. O que agradeço. É sempre bom estar na TV, numa emissora pública. É muito legal conversar aqui. Bruno, como eu falei na abertura, o Uruguai é um país pioneiro em vários assuntos bastante polêmicos. Foi assim no casamento homossexual, na liberação do aborto e agora na legalização da maconha, que ainda precisa ser regulamentada efetivamente. Como você vê o pioneirismo do Uruguai frente aos países aqui da América Latina? Bom, aí, para a gente poder ter um certo rigor, tem que dar, no mínimo, um retrocesso histórico do início do século XX. O Uruguai passou por dois processos muito interessantes que se somam. Primeiro, o chamado bagismo social. Primeiro o governo bagi, que depois a família seguiu carreira política, inclusive o último presidente de Cunha, mas neoliberal, Jorge Basti, também vem dessa família. Mas o bagismo social foi uma espécie de, aspas nisso aí, tá? Positivismo progressista que incorpora dentro do mundo dos direitos uma massa trabalhadora, salariada, imigrante uruguaia. Quando a gente fala massa no Uruguai, sempre tem que ponderar porque não é um país de grandes proporções, nem territoriais, nem de milhões de pessoas. A população atual do Uruguai, por exemplo, é de 3 milhões e meio de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões, né? Isso, mais uns 500 mil emigrados que, por sorte, pararam de sair do país. Então, esse universo de direitos foi uma espécie de reconhecimento, primeiro reconhecimento do Estado uruguaio, de modo a incorporar demandas que são muito antigas. Se você levar em conta que o Uruguai foi, nos anos 70 do século XX, o país com maior índice de sindicalização da América Latina, que o movimento sindical uruguaio remonta à década de 70 do século XIX, e que esses assuntos já estavam presentes, como a libertação da mulher, o direito ao corpo, essa disputa histórica entre as feministas libertárias e as chamadas sufragistas, pelo direito do voto. Essas exigências de uma cultura política dita sindicalista e operária vinda dos imigrantes foi incorporada pelo Estado uruguaio, um pouco por sabedoria política e um pouco por pressão de uma massa sindicalizada que realmente colocava, como o país é muito pequeno, as dimensões são pequenas, colocava quase tudo em risco. Nos anos 20, nos anos 30, o Uruguai passou por muitas tensões sociais, como toda a América Latina, em função da massa sindicalizada, e aí o Estado reconhece os direitos. E essas transformações sociais também são importantes, porque o Uruguai foi o primeiro país da América Latina a aprovar o voto feminino, lá em 1927 também, né? Esse processo faz parte. Isso, é isso que eu me refiro. Então, se você reparar, olha só como é que esse jogo da política, também é meio duro, embora seja de reconhecimento. Como uma boa parte do sindicalismo uruguaio tem raízes libertárias, tem raízes anarquistas, e as lideranças anarquistas e a sua estrutura eram anti-estatistas, ou seja, não queriam participar do jogo eleitoral, entrar para o Estado, formar elites políticas, formar representação formal, o Estado reconhecendo as demandas incorpora uma leva de pessoas, incorpora uma leva de lideranças, uma leva de exigências. E esse jogo sempre foi o jogo da política, pelo menos da política sindical uruguaia, da política de massas no Uruguai. Você tem uma pressão por direitos, o Estado vai e incorpora. Tem uma pressão por direitos, o Estado vai e incorpora. Enquanto o modelo agroexportador funcionou, até a metade dos anos 50, tudo bem, era o país da abundância. Aos poucos que esse modelo agroexportador foi decaindo, aí a escassez e a pressão social fez com que um país que tinha, é surreal falar isso, que era governado por uma convenção de nove pessoas nos anos 50, torna-se uma ditadura civil em 67 e depois uma ditadura cívico-militar em 73. É mais ou menos essa relação. Há uma certa abundância do modelo agroexportador, a pressão social vai e consegue incorporar uma série de direitos. Como, por exemplo, a luta pela Universidade Laica e Livre, a gente tem a tradição universitária brasileira muito ruim, ela é escolar, ela é terrível, ela é estamental. Se a gente pega a reforma de Córdoba em 19 na Argentina e a luta pela chamada Universidade Popular Uruguai de 58, é completamente diferente. Lá não tem vestibular dos anos 50. O Estado que se vira para incorporar essa massa de estudantes que está chegando, porque tem que chegar, é direito, não é questão que, ah, aqui não dá, as condições não são dadas, não é possível. E direito não se retracede. Essa que é a parte interessante. E fazendo uma comparação com os demais países da América Latina, vamos focar, na verdade, na nossa região. Tem Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, os outros países mais próximos. Por que, na verdade, o Uruguai tem esse pioneirismo de acatar esses direitos civis dos trabalhadores e os demais países ainda estão devagar nesse processo? Bom, vamos tentar, deixa eu tentar me explicar aqui. Primeiro, acho que pela correlação de forças. É um país pequeno, onde 10% dá 300 mil pessoas, ou seja, a marcha de 1% da população é um abalo. Então, essa dimensão menor faz com que as pessoas sejam mais sentidas. Ao mesmo tempo, tem uma pulverização política dentro dos grandes partidos. Então, quando você cria uma maioria pequena, uma pequena maioria parlamentar, como é o caso da Frente Ampla, que também é uma coligação de partidos e tendências, você quebra essa pulverização das oligarquias. O Partido Colorado está em frangalhos, o Partido Blanco quase em frangalhos. Então, teve também uma virada do jogo uruguaio, porque esses dois partidos deram suporte à semiditadura de 67, e depois da ditadura civil comitada de 73. O que eu vejo é que nos demais países da América Latina, a gente não tem essa fusão muito interessante de pressão social, lideranças políticas mais à esquerda, por dentro e por fora do jogo eleitoral, e não tem um elemento, aí eu já vou ser que eu vou incomodar muita gente, não tem um elemento religioso. O Uruguai é um país laico e ateu, necessariamente. Essa parte da religião é um foco bastante importante, porque para conseguir aprovar esses projetos, na verdade, como o direito dos homossexuais e a legalização do aborto, é preciso ter uma separação bem forte entre Estado e Igreja. No Brasil, por mais que seja um país laico, oficialmente, ainda a questão religiosa é muito forte no nosso país. É muito presente e também a disputa no campo religioso é muito presente. A gente costuma dizer em análise política que no Brasil a gente tem agentes com poder de veto, em gringo, vital player, pessoas que podem vetar projetos e processos políticos, e esses agentes com poder de veto, se eles se cohesionam, eles podem interferir nas dimensões do Estado laico. Vamos traduzir? Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos do Congresso. Aquilo é um achinque, isso é um absurdo. Por quê? Porque tem um criacionista num espaço, necessariamente, que deveria ser, pela sua proposta doutrinária, humanista, laico e universal. Isso daí não é porque, ó, foi manobra do Congresso apenas, ó, porque eles são muito bons dos corredores da política, ou porque o Poder Executivo não está dando muita bola para isso. Tudo isso é verdade. Mas é porque realmente está crescendo, estamos em quase 30% de voto neopentecostal no Brasil. A disputa no campo religioso se dá no outro setor. Por exemplo, nessa rivalidade e nessa quase caçação, as religiões de cunho afro-brasileira, de matriz afro-brasileira, que os neopentecostais fazem. E fazem propositadamente. Não só no Brasil, como desde as suas matrizes dos Estados Unidos. Então, por exemplo, olha só que interessante. Uruguai é um país majoritariamente laico, mas tem muito terreiro. É como que consegue conviver uma religião mais politeísta, uma quase animista também, com esse pensamento mais laico e mais racional. A cultura uruguaia é racionalista e tem muito debate. E que no Brasil, por exemplo, acaba acontecendo os direitos civis, perdem espaço para esses interesses religiosos. Com certeza. A própria presidente Dilma teve que se declarar que ela não era a favor de legalização do aborto na campanha de 2010. Que também é outro absurdo. Eu, particularmente, não conheço ninguém, sem consciência, seja a favor do aborto. Vamos abortar. Não é isso. A mulher tem o direito reprodutivo do seu corpo e tem que ser respeitado. O aborto vai acontecer, porque o aborto é um fenômeno social. Aí ou esta mulher, geralmente jovem, pobre, desassistida, vai fazer num curandeira, num aborteiro clandestino, periga de ter um problema grave, dela falecer, de ter uma questão séria de saúde, ou o Estado vai reconhecer que é o direito dela poder tentar controlar o seu corpo, ter uma gravidez desejada e vai dar assistência na saúde pública para isso. Ou vai, se tem saúde privada complementar, vai regular o sistema de saúde privada complementar. Esse reconhecimento no Uruguai, ele também é possível pela dimensão cívica da sociedade. Vamos traduzir, eles debatem muita política. Pode não ser o ideal, pode não ser como era em 71, mas é, proporcionalmente, é muito grande o nível de informação política que circula nas camadas médias mais humildes do Uruguai. Isso dá um caldo de cultura, isso dá uma força de pressão. Então, a Igreja não tem essa pressão no Estado uruguaio? A Igreja tem, a Igreja Católica faz pressão no Estado uruguaio, mas o poder dela não é tão grande como, por exemplo, a Igreja Argentina, para o bem e para o mal. O Bergoglio, o Papa Francisco, é uma grata surpresa, porque a gente pensa em Igreja Argentina, já treme, já pensa no processo da ditadura, tem também desaparecidos, eles abençoando a Guerra Santa no seu país, etc. Tudo isso é verdade. Mas o poder da Igreja, vamos falar, da Igreja Católica, porque todo mundo é igreja, o poder da Igreja Católica no Uruguai é diminuto. Não se compara com a CNBB, não se compara com a Igreja Argentina. O próprio presidente uruguaio, Pepe Mujica, não foi na posse do Papa Francisco. Isso caracteriza essa não aproximação, na verdade, essa separação entre Estado e Igreja? Sim. O Mujica, como ele tem essa imagem em torno dele, muito contundente nas ações políticas e meio autocaricata também, ele se dá esse luxo. Ou seja, como o Mujica fode do padrão serotipado de um chefe de Estado, ele pode fazer muitas... ele pode dar muitas decisões que seriam heterodoxas ou não convencionais, mas realmente, no país ateu, não faria sentido ele ir na posse do Papa. Falando do próprio presidente, a forma como ele vive já é um pioneirismo, na verdade, não só na América Latina, mas para o mundo inteiro. Um presidente que abdica dos luxos do poder, abdica da casa presidencial e mora no seu sítio, com o seu Fusca, ainda já é um simbolismo. Eu creio que sim. A gente tem esse mérito, o Mujica tem esse mérito. E também tem a pressão social uruguaia, que não admitiria que uma pessoa se torne aquilo que ele chama de desclassado. Como o país é muito homogêneo, então mais ou menos tem uma espécie de padrões de comportamento segundo a classe social ou a origem do sistema de crença, a origem política de cada um. Como o Mujica vem de uma tendência mais ou menos, como ele chama assim, sentimento de povo, lor de abarco, vivia de forma simples, pegaria muito mal se ele mudasse absurdamente o padrão de vida. Mas, óbvio, ele radicalizou na imagem e pega muito bem. Já é o marketing político também que ele faz, não? Ah, aí que tá, mas eu não me sinto à vontade de discutir intencionalidades. Claro. Mas, de qualquer maneira, se a gente puder falar disso mais adiante, opera muito bem nesse sentido também. Ok. Peço licença agora, Bruno, porque o final do ano se aproxima e hoje a Mariana Baerle está aqui com a gente para falar sobre o exemplo de um casal que está trazendo alegria ao Natal de centenas de crianças carentes de Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. Boa tarde, Mariana. Que história é essa?